Dr. Flávio, tenho já aqui uma sobra de pele no abdômen, imagino do que eu conheço já de cirurgia plástica que talvez precise retirar pele, então talvez tenha que fazer a abdominoplastia, mas também tenho gordura localizada. Será que posso fazer junto abdominoplastia e lipo HD para eu conseguir talvez um pouco mais de contorno, de definição no corpo com a lipo HD? Sobre isso que nós vamos conversar, fique comigo aqui até o final desse vídeo, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, vamos ver se vai dar certo, porque eu coloquei um videozinho dentro desse vídeo, então vamos lá, tudo isso aqui para tentar trazer informação relevante para você, ok? Então se você ainda não é um inscrito, já se inscreva, venha para ficar, já manda para frente esse conteúdo, também já dê um like para sinalizar aí para o Google que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom, afinal ele é feito com toda dedicação pensando em levar uma informação que você consiga entender e usar, caso você esteja pensando em fazer uma cirurgia, caso tenha um amigo, um parente, alguém pensando em fazer a cirurgia, já aproveita, chama ele, encaminha e também convide para seguir e ser um inscrito aqui do canal. Antes de mais nada, Instagram, a rede mais querida do Brasil hoje, na verdade, todas são úteis, todas são excelentes, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, aqui eu faço um conteúdo mais denso, um pouquinho mais pesado, para quem realmente quer ir um pouco além, ir mais a fundo, e lá no Instagram, dia a dia, a gente vai mostrando um pouquinho da nossa rotina e uns conteúdos um pouco mais fragmentados, mais fáceis de digerir, então é interessante que você esteja lá também. Acabando esse vídeo, corre lá e não só passe a me seguir, me envie um direct, eu quero saber seu nome e como você chegou até mim, tá bom? Vou querer saber e eu te garanto, mais hora, menos hora, eu te respondo, tá joia? Então, então, perdão, lipo HD e abdominoplastia podem ser feitas juntas? Vamos lá então, esse daqui é um trabalho de uma cirurgia, é um trabalho publicado em uma revista de cirurgia plástica que chama Plastic and Reconstructive Surgery, que é um report, ou seja, um trabalho, onde foram 736 casos de lipoaspiração de alta definição com o uso do VASER e abdominoplastia, tá joia? Logo ali abaixo, fala um pouquinho mais sobre o trabalho, ele foi feito de janeiro de 2005 até junho de 2017, 736 pessoas foram, foi o número de pessoas que constou nesse trabalho e basicamente o que foi feito, tá joia? Foi feito lipoaspiração de todo o tronco, a dermolipectomia abdominal e a aplicatura dos músculos com a feitura do novo umbigo e um follow-up aí de cerca de 5 anos seguindo esses pacientes, ok? Os resultados mostraram como conclusão que a cirurgia ajuda sim, que é possível realizar essa cirurgia e que tem inclusive um ganho, tá? No aspecto aí de forma, no aspecto de definição, então o trabalho conclui que é algo possível de se fazer e esse é o sentido aqui deste vídeo, ok? Eu quis até fazer um pouquinho diferente, trazer aqui uma fonte além das coisas que eu falo, certo? Para que você veja que são coisas aí que já existem, são coisas já mais antigas, eu mencionei aqui 2005, esse é um trabalho que inclusive o doutor Alfredo Roios, que é o precursor da Lipo HD no mundo praticamente, o inventor da técnica, ele é um dos autores deste trabalho, então o que a gente traz aqui para você tem fundo e tem debaixo de pesquisa e apenas muitas coisas que eu falo, né? Apenas não, muitas coisas que eu falo aqui, eu coloco a minha visão, coloco a minha experiência com base, lógico, dentro da minha especialidade, dentro do que são conceitos médicos. E esse daqui eu quis trazer apenas a fonte, é um trabalho aí que foi publicado numa revista séria, numa boa revista de cirurgia plástica, para falar para você que sim, Lipo HD e abdominoplastia podem ser feitas juntas, sim, desde que haja indicação médica, desde que passe em consulta, o médico avalie, e é lógico, gente, sempre vai ter aí a intensidade do que pode ser feito, pode ser feito uma lipoaspiração ali no trabalho, foi feito com o VASER, o VASER é aquele aparelho, já tenho vídeos falando sobre isso, você pode procurar no canal, pode ser que o VASER ajude na retração da pele, dependendo de como está o seu caso, por isso sempre, sempre, reforço aqui mais uma vez, consulta, exame físico, leve as suas queixas, leve o que te incomoda, leve o que você espera da cirurgia, ok? Para que haja esse conjunto e possa ser feito um tratamento médico com base nas suas queixas, e esse tratamento médico é um procedimento cirúrgico. O meu desejo é que você esteja aí cada vez mais entendido, entendida sobre essas questões, para que você possa fazer as coisas com paz de escolha, ok? Então, havendo indicação médica, vai, faz o seu procedimento, que eu espero que dê tudo certo, tá joia? Então, mais uma vez, eu te convido, me siga também lá no Instagram, eu quero te ver por lá, não deixe de participar também no Instagram, arroba Dr. Flávio Gnalha. A gente se vê então no próximo vídeo, não se esqueça, em todas as áreas da sua vida, eu te faço um convite, sonhe, planeje e faça. Coloque essa hashtag, hashtag sonhe, planeje e faça, hashtag SPF. Vamos começar, nos nossos conteúdos, a colocar essa hashtag para marcar as pessoas que querem fazer diferença. Sonhar, planejar e ir lá e action. Fazer, tá joia? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.